Olá Felicitas, mais uma vez Marés Junior apresentando um vídeo aqui no canal Clássico Car Brasil e hoje o vídeo que vocês mais pedem faz tempo mesmo que nós não fazemos, vídeo de atualizando o estoque na loja, carnavalzão, ó, tá paradeira, não passa ninguém, ó, tô falando baixinho, vocês estão me escutando geralmente é o maior baralheiro aqui, então eu falei assim, eu vou gravar um vídeo atualizando o estoque tá bagunçada a loja, tem bastante carro aqui que tá mexendo pra gente anunciar, não foi anunciado ainda mas vocês já vão ver em primeira mão aqui no vídeo, tá? então deixa seu like, comenta dizendo o que você está achando nos vídeos, principalmente inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações do nosso canal Clássico Car Brasil bora lá ver essa carraiada que tá aqui dentro? aí pessoal, vou começar aqui, vou ser bem breve, bem rápido nos valores, preços e o que eu vou falar porque todos os carros que tem aqui, a maioria tem vídeo no canal, tá? o que não tiver eu vou citar e já vou falar quanto é o preço, quanto vai ser anunciado e o que falta fazer nele ainda Fusca 71 conversível, tem vídeo no canal tá anunciado, é 98 mil reais conversível feito na trocar, interior e capota feito na trocar, mecânica toda a pele legalizada ômega vermelho Schumann, com 104 mil quilômetros originais, tirado aqui em Londrina carro bem original, com pedigree bem legal, 4 cilindros, tá pessoal? carro bem bacana, com rodas Powertec, 36,500 barato esse carro, hein gente? Car gelando, tudo certinho picape, lançamos um vídeo dela, vocês viram aí no canal ela estava por 69, fizemos uma promoção por 58 mil reais ó, vou fazer uma promoção na Kombi aqui, hein? tem vídeo dela no canal também, essa Kombi é zera, luxo de documento, 78, 0000 interior praticamente 100% de fábrica, tem um ou dois lugarzinhos ali que foi trocado faixinha quilometragem original, 94 mil, todos os acessórios dela são originais tem um vídeo mostrando ela detalhada no canal, ela é muito bonita essa Kombi, muito zera pessoal, ela tá anunciada a 115 mil reais vou fazer pra vender 99 mil, pessoal 99 mil pra vender essa Kombi aqui, tá? Vou gravar um vídeo promocional dela também igual eu gravei na Piccara a Juremona tá aqui, que ela voltou, né? e tá aqui, 6 cilindrão de Opala câmbio de C20, 4 marchas direção hidráulica, pneu zumbi estoico quem quer um carro pra trilha, guincho na frente é isso aqui pessoal, anunciada a 42,500 faço quarentão C10ona, não tem vídeo no canal, eu vou gravar originalzíssima, originalzíssima, câmbio em cima 3 marchas, 6 cilindros, carro projetinho excelente pra fazer, eu vou anunciar por 39 mil, galera carro bem original, bem íntegro ali tá aquele Maverick lá, que a gente já fez promoção nele, que vocês já conhecem que quem quiser é V8 e pode fazer uma oferta a gente tá aberto a ouvir, tá? chegou esse Opala aqui é um Comodoro 79, 6 cilindros nós vamos dar um talento mas ainda não sabemos o preço dele tojão, tamo terminando de arrumar umas coisinhas pra refazer um anúncio dele a gente fez alguns retoques nele agora tiramos as lanternas pra pintar as molduras da lanterna estamos dando uma ajustadinha colocando os embleminhas nele, ajeitando já já ele vai sair um anúncio nele esse é o Comodoro 79, pessoal ainda não sei o que eu vou fazer nele não decidi nada esse aqui é o nosso carro de uso quem lembra dela? era vermelho e fosco, agora é preto e fosco vou colocar o desvão da Classic Car aqui do lado não tá vendo, tá pessoal? GTS 91, prata lunar, pessoal esse carro bem legal, viu? carro bem legal mesmo estamos finalizando o acabamento dele a gente fez esse carro aqui inteiro esse carro aqui é o seguinte ele é mecânica 2.0 injetada, tá? tá com a mecânica do GTI é um GTS e tem direção hidráulica a gente fez toda a tapeçaria dele, ó como vocês verem tudo feito, mecânica, tudo carrinho zero, pessoal zero, foi todo feito de cabo a rabo o carro, tá? ó, as lanternas são originais loucos os faróis, piscas, CBÉ tudo Arteb, tudo original carro com pneu novo, roda zero roda original 14, pessoal carro tá zero, pessoal foi feito tudo, tá? só não tem ar tem direção, tem vidro, alarme, trava e é 2.0 injetado só não tem ar-condicionado esse carro vai ser anunciado na faixa de 65 mil reais, tá? mas é um carro perfeito, pronto o Avericão, vocês já conhecem tá aqui na loja ainda não foi vendido 165, tá, pessoal? V8 é, 77 customizado LDO 165 mil reais pessoal Landau chegou tá? 83 raríssimo porque 83 a maioria assim dá granito esse aqui é um azul clássico de plaqueta tá, pessoal? esse carro não fiz o vídeo dele ainda, não fiz o anúncio mas eu vou fazer na semana que vem já tá, chegou pronto esse carro vai ser anunciado a 145, tá? 145 mil reais Caravan 6 cilindros que tá saindo na nossa Ação Entre Amigos vai ser sorteada no sábado agora 100 reais pode ser sua já tá com os números no finalzinho lá tem 95% dos números pagos a gente vai finalizar essa semana e vai sortear nesse sábado agora próximo hoje eu tô gravando o vídeo é segunda-feira antes do carnaval tá, pessoal? Passatinho Pointer que todo mundo ficou cobiçando ficou, ficou assuntando vendeu, tá? Fusca e a Beja eu vendi também, pessoal vendi só que a pessoa não veio buscar ainda nem o Fusca e a Beja nem o Passat Passat vem depois do carnaval esse aqui diz que vinha hoje não veio, tá? mas já pagou pessoal Diplomata 92 ainda não saiu o vídeo no canal mas esse carro eu também tô terminando de preparar faltam os mínimos detalhes nele aqui por exemplo, ó ó, esse acabamento que eu não acho se alguém tiver aí, ó mas dá uma errada interiorzão de couro volante de diplomata radinho tudo certinho motorzão seis cilindros aspirado é Diplomata 92 de documento mesmo viu, pessoal? o carro é zero carro muito legal vai ser anunciado a 120 mil reais tá bom, pessoal? câmbio 5 marchas tudo certinho chevetinho tubarão que voltou vocês conheceram também tem vídeo dele no nosso canal 39,500 pessoal, tá? não tem vídeo no canal não tem vídeo no canal esse tem vídeo no canal e o Maverick também tem tá, pessoal? Saveirinho Summer também chegou agora Summer mesmo de documento 95,000 olha essa caçamba, galera olha esse interior banquinho recaro tá, não tá com o banco original banquinho recaro e olha por baixo, pessoal olha, vou filmar por baixo pra saber olha isso zero 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 essa saveirinha ainda não prepara um anúncio mas vai ser anunciada por 75 mil reais tá? nosso corcelzinho 70 também tá por 65 mil reais o preço dele no site eu escuto oferta analiso uma oferta o carro é muito zero tem vídeo dele no canal também mostrando ele detalhadamente Passatinho 55 mil reais 7,4 também tem vídeo no canal mostrando detalhados e Fusca 1500 que também vou gravar um vídeo promocional nele, tá? ele de 37 mil eu vou fazer 29 nesse carro aqui esse carro é zero, galera esse carro é muito bom tá? e detalhe, ó já tá sem volante que nós estamos preparando pra colocar o volante original que ele não tinha o volante original ele tava com o volantinho da Chute Esportivo como vocês viram nós estamos providenciando de colocar o volante original vou filmar o volante pra vocês verem ali, tá? opalinha 7,4 de luxo também estamos finalizando os detalhezinhos precisa polir montar uma frentinha ali que eu tirei pra pintar a grade comprei o banco inteiro pra pôr aqui também que ele não tinha o banco inteiro esse carro já pegamos assim só demos uma melhoradinha em umas coisas vai ser anunciado na faixa de 60 a 70 mil reais não sei Caravan 8.2 também tá em eu tenho um projetinho pra ela eu não queria vender ela agora mas só alguém me der 40 mil no Pix 40 mil quilômetros originais foi tirado aqui em Apucarana zero Mavecão também estamos finalizando quatro cilindros também estamos com um projetinho interessante pra ele aí estamos fazendo esse Maveco ó fazendo assim tiramos o capô arrumando arrumando detalhe roda essas coisas detalhezinha acabamento vai ser anunciado por 95 mil reais tá pessoal? chevetinho também aqui ó chevetinho também chegou até que o pneu murcho estamos finalizando uns detalhezinhos nele pra poder anunciar também vai ser anunciado na faixa de 35 a 40 mil reais tá? esse Nandau não está à venda pessoal então é isso muito obrigado a todos que ficarão até o fim do vídeo se você me acha louco deixa seu like aí do mesmo jeito você que é do TikTok aí está falando que os preços são absurdos que o cara é loucão não dá nada faz parte vai se se inteirar dos preços de carros antigos ah não falei o preço do Dorjão pessoal é um 8,5 tá? a gente vai refazer o anúncio dele que eu melhorei ele pra caramba mas vamos manter o preço tá bom? é isso pessoal quem tiver interesse nos chame nas redes sociais me chama a gente parcela em até 18 vezes a gente pega a troca analisa uma oferta chama aí que nós estamos pro negócio tem mais carro mas não estão aqui na loja daqui a um dia a gente vai montar pra vocês um grande abraço a todos até o próximo vídeo tchau